Completei recentemente a campanha do Gears 5 na dificuldade insana, depois vou fazer um vídeo aqui pra dar a minha opinião sobre o jogo, sobre o que eu achei. E aqui tá um compilado aqui do Ato 1 do Gears 4, que eu estou rezerando na dificuldade inimaginável, porque pra minha surpresa eu não sabia que existia essa dificuldade, eu acho que esse é o único jogo da saga que tem essa dificuldade inimaginável. E aí tá a estratégia que eu usei em algumas das partes chatas do Ato 1 aí, com a ajuda do forjador e a granada de choque e a Hammer Bust, que tá excelente no jogo, só pelo começo do game. Eu já vi que ela tá muito boa, muito melhor em relação ao Gears 5. Então tá aí as estratégias que eu usei para passar de alguma das partes do primeiro Ato, que tá bem complicado. Ato 1 do Gears 5 na sua risco. Ato 2 milímetros ali. Ato 1 do Gears 5 na sua risco. Tão nos bloqueando. Avissem a seguir qualquer atividade hostil. Ato 2 milímetros ali. Ato 2 milímetros. Ato 2 milímetros ali. Ato 2 milímetros ali. Ato 2 milímetros ali. E aí Suba logo que mais segurança apareça isso de volta sistema alguém precisa de carona sim por favor Você vai matar a gente aqui embaixo Não é essa a minha intenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim, eu sei A porra ficou séria aqui Poderiam me ajudar? Kate, temos que ajudá-lo Morro de revisão iniciada Granada de choque Granada de choque Com uma ajuda, por favor Com os agressores encontrados Granada de choque Com uma ajuda, por favor Perfeito Certo Vamos embora daqui Me ajuda com o forjador Sra. Somente, por favor Sra. Vamos cuidar dos nossos novos amiguinhos Lançando granada de fragmentação Vocês dois, protejam o Forjador. Vamos cuidar dos nossos novos amiguinhos. Granada de choque! Cuidado, cuidado, vai explodir! Então esse é o novo super soldado de Dean, é? Não me impressiona. Acho que eles não estão nem aí, ó. Aí, tendo os conversos. Faz tiros! Granada de choque! Granada de fragmentação! Claro, justiça! Cidadãos, liguem nossos penetrados! Vai explodir! O que? Como é? O que? Oscar, você e o Dale levam um Forjador. Kate e eu damos cobertura. Ok. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você se revelou, eu estava prestes a pôr em prática meu grande plano contra a Dean. Então você não me salvou, por assim dizer. Claro, Oscar. Fascinante. Alguém consegue ver uma saída? O que é aquilo? Entendi. Ah, merda! Estão derrubando as paredes! Agora é meu! Que partilha dos cantando? Que partilha dos! Oncure-clamamata! Coldor, se aproximando! Encher com a intensão. Aplausos deslizam. Corre dentro! Regressão ativada! Corre dentro do dedo! Bora, goi! Guardo alto! Regressão! Granada no choco! Dragos de choco! Vamos para a cura! Bora! Poder tirar um dos inimigos avisados! Granada no choco! Combateira um dos inimigos! Unidade se desolvendo! Agora é mesmo! Anos de deficiência avisados! É um heavy! Cara, essas coisas não me dizem! Aplausos deslizem. Anos de deficiência avisados! Granada no choco! Aplausos de profissão iniciaram! Aplausos de choco! O granada no choco! Aplausos de choco! Aplausos de choco! Aplausos de choco! Volte no chão da vida com medo! Perder álbuns culpados. Iniciando policiais álbuns para a direcção. E aí vem uma nave! Aí vem uma nave! Tome! 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 Fique! Tome! 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 Granada de Fragmentação 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 O que é isso? O que é bem destruído? TR-1! Essas coisas não desistem! Legal! Tudo limpo! Ei, por aqui! Que pariu! Franco-atiradores! O que mais será que ela construiu? O que mais será que ela construiu? O que será que ela compra? Convertida, relaxa! Nunca vão mudırlos! Veja a saída, está logo adiante. Ah, merda. Espero que nenhum robô do Jin tenha encontrado chance. Não se preocupe com o feioso. Ele sabe se cuidar. Boa! Parabéns! Vocês conseguiram levar o forjador para longe do acampamento. E agora? Bom, agora a gente usa o guindaste para tirar a gente daqui, moleque? Pronto. Tá bom, tá bom. Vamos. Mais branco, atiradores! Outra aeronauta! Ele morreu! Agora é meu! Granata de choro! Granata de choro! Iniciando o recado! Granata de choro! O que é isso? O que é isso?